2 horas da 2 Vamos lá, filhão Vamos lá, meu filhão, meu campeão Vamos, vamos Olha, outra porta do outro lado da caverna Vamos Tá Eu já não passei por aqui, não Lá em cima, o caminho continua É só a gente atar Deu certo Acho que a gente tá em cima de onde desembarcamos Perto do Cinder Essa mina é uma grande espiral Quebrei Acho, como assim, acho Você não é a cabeça mais inteligente do mundo Que porra é essa, velho Ah, tá presa aqui, ó Caralho Agora dá certo Quando quiser Aí Eu quero agora Mais uma porta Tem que ser essa Veremos Parece que a gente vai ter que chegar lá antes Que porra Aquela porta ali Não deu muito certo O que mais podemos fazer Não, não Achei capeta Vamos continuar olhando Tem que ter alguma coisa Ali Não Não, calma Eu acho Acho que eu tenho que fazer isso Daí eu puxo Daí eu taco ali Errei Ali Errei Aí Cadê eu? Vixe Não era isso E aquele bagulho ali Suba até lá E ache outro caminho Acho que tô vendo uma manivela Ixi, não funciona Atreus Outro exercício mental Alguém como o Tyr Que passou a vida inteira lutando Ia mesmo querer provar do que é capaz Essa prova Deixa um rastro de destruição Mas se o rastro da destruição For um monte de caras maus E daí Você é forte E fez a coisa certa A guerra não mede a força de um homem Espero que você entenda isso um dia Então puxa aí Parece que a máquina tá soltando minérios na calha de água Por que que eu faria uma coisa dessas? Por que que eu faria uma coisa dessas? Eu tenho que explodir isso aqui Eu tenho que explodir isso aqui Menino, eu vou fazer aí de novo Ah, ele parou Ah, tá O que que minha vida tá foda? Tomo, tomo Onde? Nice Não, calma aí Filho da puta Olha ele ali Sim Você tem que explorar antes, né, menino? Você não aprendeu com o teu pai Socorro? Qual foi essa? Aqui é familiar Voltamos pra espiral da mina Acho que eu ouvi alguma coisa ali Tem mesmo Vamos entrar lá Ó Uma estátua Não é uma estátua qualquer Ela ficava pendurada na entrada do moinho cósmico Feita por Durinho o Generoso Esses são todos os artefatos dos rebeldes Já podemos devolvê-los por broque Tá bom O broquito Caralho, velho Minha, eu morri, hein Porra, velho Nossa senhora Cadê os caras? Filho da puta Tá feia mesmo Meu Deus, cara O dano que esses caras dão, velho Puta que é o pariu Filho das putas Tá maluco Peguei tudo já Peguei Ah, agora eu voltei com a vida cheia Ah, olha a vida dele ali Bacana, um boy Nem sabia Filho da puta Filho da puta Nossa, toma Porra, velho Porra, velho Vai passar Tomar no cu Achei fácil Eu não tava preparado pra isso Sem saída de novo Onde ele tá? Atreus A mina foi abandonada Ele não deve estar O tir tá aqui Eu sei As indicações do Durlin terminam na entrada da mina A gente só tem que procurar até achar Você disse que ia me ouvir E eu digo pra continuar procurando Assunto encerrado Cuidado Eu vou seguir você Mas vou dizer o que penso Você não tem que concordar comigo Mas não vai falar comigo assim Entendido? Sim Caralho Vixi Já tá rodando o machado de defesa de existência Não O que que tem isso aqui? Nossa, eu perco uma cacetada Pô, você 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 não me esquecem tão rápido o que? sim é só o Brock e o Sindri veio daqui tem uma passagem que leva para fora eu não tava com a vida full não tava com noventa e oito o atreus minhas palavras irritam você tudo bem eu entendi caras espere é uma luz ali na frente a porta tá trancada devem tá prendendo alguma coisa não trancam uma porta assim para guardar lençol eu sei o que temos que fazer abri a porta pronto do que você me chamou o que? e a bifrost? os ex já podem causar a bifrost na barra de saúde a bifrost se regenera com o tempo mas ataques posteriores podem detonar para que cause dano adicional olha lá e aí o que eu vou lá e aí e aí Ai! Porra, velho, mas eu me jejuei, hein? Tá claro que não querem que a gente entre, só pode ser aí, então vamos lá. Não, não, dá pra subir aqui não? Não. Chess, fé com fé. Porra. Chess, é ele mesmo, é o Chih mesmo, é meu Deus, é ele mesmo. É esse Odin, que brincadeira é essa agora? Não estamos do lado do Odin, somos do bem. E aí, Matheus, e aí, meu João? Dá spoiler não, velho, você deu spoiler, mano. Mano, dá spoiler, mano, vou excluir sua mensagem. Pô, tô jogando pela primeira vez, eu não quero spoiler não, velho. Ah, perdeu todo sentido agora, mano. Essas lágrimas. Tia. Tia. Você me conhece. Você... Você matou o Mimir? Não. Não, não, não. É, a gente trouxe ele de volta. Fiquem longe de mim, seus monstros! Pera! Pera! Precisamos dele! Espera! Ah, perda toda a graça agora, velho. Você me deu spoiler, mano. Puta que pariu. O homem não tem um segundo de paz. Fui! 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 Atrás de você! Atrás de você! Ah! Uh! Uh! Porra, demônio. Uh! 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 Meu John, se você continuar dando spoiler, eu vou ter que te banir, velho. Falando com todo respeito com você, mano. Eu nunca joguei esse jogo. Eu não sei de nada do jogo. Eu quero saber tudo na hora. Então, por favor, não me dá spoiler, mano. Se você continuar, eu vou ter que te banir, cara. Sai daqui! Aí. Prepara alguma coisa? Não. Caralho, que grosseiro. Vejo que vão me sacudir bastante, né? Vai! Meu Deus. O que é essa? O que é isso? Puta. Mano, nem dá vida esse bagulho aí. Esse foi o último. Vamos achar seu filho. Não, não. Calma aí. Deixa eu escolar aqui antes. O que é isso aí? Respira fundo. A gente veio pra ajudar. Oi. Me deixe em paz. Tira, escuta. Ninguém veio pra te machucar. A gente só queria te libertar. Te levar pra um lugar seguro, longe do Odin. Tenho piedade. Esse é o meu pai. A gente... Ajuda pessoas. Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Vai. Você não é um soldado. Um líder dos homens. Volte a ser. O meu filho nos trouxe aqui. Por você. Olha pra ele. Olha pra ele. Caralho isso. Bota o pau na mesa. Por quê? Você nem me conhece. Eu sei pelo que você lutou. Ajudou os gigantes. Viemos retribuir o favor. Nossa. Nós vamos embora. Você vem junto. Caralho. Caralho! 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 Aqui. A sua estátua no lago. Você tinha uma lança. Achei que precisava... Ajuda pra andar? É um gesto gentil, mas não. Obrigado. Mas... Tá bom. Eu... Eu corri porque eu nem sempre sei o que é real. É, às vezes tem um... Não fica com vergonha, cara. São tempos bem estranhos. Todo mundo ouve ele falando? Temos que voltar pra casa. Mano, da dublagem impecável, como sempre. Mano, tá com uma folha uma lista branca ali na esquerda pra mim? Um vento que vem daqui. Agora eu sei. Pfff. Por quais nomes eu devo chamar vocês? O meu é Atreus. Você já conhece o Mimir e aquele é meu pai, Krey. Como é que o filho de um espartano acaba representando os Jornar? Minha mãe foi a última gigante de Midgard, Laufey. Laufey? Eu não lembro desse nome. Ela também tentava ajudar as pessoas. Agora ela tá na luz de Offheim. Meus pésames. Porra, velho. Foda, né? T-T-T-T-T-T-T-T-T-R-Zão. É complicado quando isso acontece, né? Caralho, mano. Esse cara. Ele é alto pra caralho, velho. Imagina se ele fosse alto e bombado. Nossa. Aí sim, essa é a intimidador. Você tá bem? É que eles são bem mais fortes quando você não está sentado. Intimidador. Acho que não tem mais nada pra explorar, né? É o mínimo que eu posso fazer. O quê? Nossa. Mano, que da hora. Por que arriscar a ira do Odin para me libertar? Bom, o Ragnarok tá perto. Você sabia disso? A gente achou que você ia querer ajudar. Vocês me libertaram só pra começar uma guerra? Não. Tia, bom te ver de novo. Mimir, o que houve com você? Eu segui os seus passos, traição, cárcere eterno, torturas abomináveis nas mãos do pai de todos. Você não merecia isso. E você merecia? Bom, pelo menos a minha vista era um pouco melhor que a sua. A gente achou ele no topo de uma montanha enrolado nas raízes de uma árvore. O único jeito de soltar ele era... Bom, esse. Um grande prazer, pra todo mundo. Você tá bem? Essa luz faz... Faz tanto tempo. Tem uma rocha lá na frente. A sombra dela vai ajudar os seus homens. Caralho, apareceu um... Bora! Você disse que o Ragnarok está por cima. Então o Baldur... Baldur morreu. O Odin mandou ele encontrar um gigante Midgard. E aí, ele achou o Kratos. Eu prometi levar esses dois pro pico mais alto dos reinos. Se cortassem a minha cabeça e convencessem Freya a me trazer de volta. Fode do pau duro. Eu já ia chegar lá. Nem tudo é morte pra cá, morte pra lá. Aê, a gente voltou pra zona úmida. Mano, eu vou fingir que você não me deu nenhum spoiler e eu vou continuar atuando. Et. Isso aconteceu mesmo. Pode crer. Eu matei um monte de polvo já, velho. Não, não, não. Meu Deus. Socorro. Me deixa em paz, caralho. Velho, mas caralho. Você é um demônio. Vamos tomar essa pedrada. Não acredito. Toma. Ih, gacha. Agora prende. Porra. 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 Velho, o filho é da puta. Velho, o filho é da puta. Venham. Vamos sair antes que mais criaturas ataquem. Devia ter aceitado a lança. Se defendido. Não. Eu abdiquei da violência. Mas você é o deus da guerra. Faz muito tempo que eu não sou. Se o Odin começar o Ragnarok. Você não ia lutar mesmo? Vem se não exerce. Porra, tio é foda, né, velho? Tudo bem? Espero que você sejam se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.